Música A luta sempre se encontrei Pra você ficar comigo Mas não tem jeito não Ele deixou o seu coração Me deixou triste no meu canto amar Eu sofri demais, não me enganei Por mim eu chorei Música O amor não é assim, hoje você vem a mim Só que eu não estou mais nessa Agora não lhe quero mais Amar você não sou capaz E não fui o que me trouxe Lá 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 O servido, mas com meu amor Sim Eu sonhei demais, não me enganei Tudo o tempo por ti, eu te chorei Tendo a porta, tudo é passar Já não sou de nada, não vou ser a vontade Já não sou de nada, não vou ser a vontade Eu sonhei demais, não vou ser a vontade Tudo o tempo por ti, eu te chorei Tendo a porta, tudo é passar Já não sou de nada, não vou ser a vontade Eu sonhei demais, não vou ser a vontade Eu sonhei demais, não vou ser a vontade Eu sonhei demais, não vou ser a vontade